Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas Inscritos e visitantes aí no meu canal hein, o canal do Zé Carlinho Bom pessoal, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer a vocês todos que me acompanham aí no canal tá Me desculpem aí, a voz meia pitimbada Tivemos uma crise aí de garganta e tudo mais e ficou meio ruim tá Agora tá melhorando já, de novo, tá ficando bom Pessoal, nós estamos aqui em Poços de Caldas, fazendo um pequeno vídeo aqui tá Estamos saindo meio que é ter agar de preguiça agora E estou indo pro QTH de basquete Nós estamos numa empreitada meia corrida por aqui tá Estamos numa empreitada meia corrida porque Houve uns problemas aqui e tal, mas tá dando certo Graças a Deus tá dando muito certo Ok meu povo É isso aí Hoje é sábado né, 17 de novembro de 2018 E a gente, estamos por aí hoje fora do ponto do meu trabalho né, mudamos ontem e hoje Estou aqui com o caminhão carregado de cadeiras e mesas Nós estamos numa luta aí, numa batalha Porque ele tem uma Prima segunda né, filha de um primo meu que Tá com um pequeno problema aí tá Ela tá com sete meses, ela nasceu com um problema, uma doença meia rara né Ai eu não me lembro o nome não, parece que é crânioesterose, sei lá direito É um problema que os ossos do crânio nasceram fixados de um lado né Então se não corrigir a cabeça cresce torta Cresce com um lado só tá E a hora que tem que fazer essa cirurgia logo hein Foi descoberto, tinha diagnosticado Tem que fazer essa cirurgia logo Família Não é família de muita renda É família que luta pra sobreviver igual todos nós né Aí conseguiu diagnosticar, conseguiu fazer todas as coisas E a gente, e aí estamos promovendo um bingo né Hoje estamos fazendo um bingão aí Movimentou a cidade, movimentou tudo Porque a cirurgia vai ser feita em janeiro Tá na Unicamp, em Campinas Mas com médico particular né Acho que é isso mesmo Se não estiver enganado E aí E vai ficar em 40 e poucos mil reais A cirurgia em si Aí tem mais 20 de internação Tem mais depois de nada Então quer dizer, 40 e 5 é o básico Que tá previsto de usar né Então eu E movimentou tudo isso né Esse bingo E a gente abriu conta na caixa econômica Tá uma doideira E esse bingo movimentou a cidade Só que eles não estavam Como eu tenho o caminhãozinho Eu me coloquei o caminhão à disposição tá Pra fazer o transporte do que precisasse Pra esse bingo Então onde vai ter Não tem nada A gente tá coletando cadeira As coisas tudo Tudo, tudo, tudo né Que tamo por aí Batalhando Pra que essa cirurgia Seja feita com sucesso Tá bom gente Tanto é que por isso Ontem Opa Tanto é que por isso Ontem E antes de ontem Parece que em alguns vídeos Ficamos alguns dois dias sem vídeo Porque a correria aqui foi tremenda E os vídeos que eu tinha Os vídeos que eu tinha em mãos Tinha na manga Acabaram Os vídeos que eu tinha na manga Acabaram E aí Não foi possível Agora eu tô saindo Do QTH Só passar no QTH de basquete Acertar as coisas ali E vou pra lá descargar essas cadeiras Então eu estou aproveitando Pra fazer um vídeozinho aí Tá bom Só pra manter os meus inscritos A parte A gente tá acostumado a Mostrar vídeos Diários E falhou Falhou Não sei se ontem Ou antes de ontem Não estou me lembrando Estou recroidando agora Então eu só tô me justificando Essa falha Tá bom pessoal Mas nós vamos ver Se a gente consegue pôr Uma coisa por aí Tá bom Hoje um vídeo diferente Aqui não é de estrada Aqui na QTH urbano Que O que é A área urbana Aqui de postos de caldas Mas nós vamos ver Vamos fazendo uns videozinhos aí Tá Pra ficar aos contentos E vamos correndo atrás Ver se a gente consegue Essa Consegue Ajeitar essa coisa aí Do jeito que Precisa ser feito Tá bom meu povo Aqui nós estamos No bairro muito antigo De postos de caldas Tá Um dos bairros mais antigos Que é chamada Vila Cruz Tá Vila Cruz É onde se torce O nosso Que é que é De basquete Né Nossa loja Ainda cantei muito Entre fontes Não vai ter que nada Na garganta minha Teve uma crise aí Mas tá Tá Quase bom já Então esse bairro aqui É um dos bairros mais antigos Tá De postos A famosa Vila Cruz Chegar em postos de caldas Perguntar onde que é a Vila Cruz Qualquer um vai saber Tá Aí fica facinho Facinho De achar o Zé Carlinho Por aqui Ok Meu povo Gostaria muito de agradecer a vocês Cada um aí Que tá inscrito no canal Gostaria muito de agradecer o Ivan Oi Ivan Principalmente você também Tá Um dos principais Tá bom o Ivan Diário Ivan Chafer Diário de um mudanceiro Tá bom Ivan Viu meu povo O Ivan Um amigo nosso Lá de Recife Trabalha lá também Com um caminhão pequeno Diário urbano Do Recife E todos os meus inscritos aí Quiserem Ver um algastinho Falando um pouquinho Por lá Então cheguei lá no canal Então por aí Ivan Chafer Diário de um mudanceiro Aí vocês vão ver O Ivan Por lá Gente boa Ontem a noite Ontem a noite Se não tava vendo Um vídeo Que você fez né Homenageando dois mineirinhos Pachente E um desses mineirinhos Eu fui ver Quem era Será Era Zé Carlin Ah mas que bom Tá bom Ivan Muito obrigado mesmo De coração tá E um forte abraço A todos A todos A todos Meus inscritos Principalmente Todos os Não vou citar nome De mais ninguém né Mas O Ivan Representando a moçada aí Estamos chegando aqui O Ivan Representando a moçada É Do grupo né Que a gente tem um grupo No Whatsapp A gente tem um grupo No Whatsapp aí De De alguns amigos Youtubers né Que foi Fundado esse grupo aí Vem o nosso amigo Marinheiro da Estrada Ok Então Um forte abraço mesmo A todos aí Principalmente Nossos amigos do grupo Youtuber Diesel Na Veia É o grupo Fundado pelo marinheiro Igual a gente faz parte Estamos bastante felizes Ok pessoal Então é isso aí Moçada Tudo de bom de bela Pra vocês E o que Deus abençoe Muito Tá Que Deus abençoe Que Deus abençoe muito mesmo E que tudo de bom Ocorro em suas vidas Tá bom gente TKS de coração Por mais essa Acompanhada Até aqui Nesse pedacinho E a gente promete Voltar por aí Um forte abraço A todos Meus inscritos Que todos Tenham um excelente Final de semana Tá E que o Papai do Céu Abençoe a cada um Especialmente Extensivo A seus familiares Tudo de bom Tudo de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal